13 empata com o Botafogo em partida sem gols em João Pessoa e praticamente dá adeus à briga pela classificação no Paraibano. Dois atletas de Campina Grande se preparam para o Campeonato Pernambucano de Boxe. Cerca de 500 jovens participam amanhã do primeiro torneio de escolinhas de futebol Meninos de Ouro. E ainda... Confira como ficou a classificação, faltando apenas cerca de duas semanas para o final da segunda fase do estadual. Diretoria Alvinegra paga folha do mês de abril e busca resolver pendência da time mania. Ginásio Meninão será palco da etapa regional do Campeonato Brasileiro de Judô neste final de semana. Informação com opinião. Esse é o Itarara Esportes. 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 Obrigado.